A gente trocou o pneu que tivemos infelizmente furado no quilômetro 10 da primeira especial Acabou tirando a chance da vitória Mas hoje com o piso molhado a prova vai estar bem lisa, bem perigosa É tomar cuidado e tentar terminar a prova Como hoje é uma nova etapa do brasileiro, tentar uma vitória e somar bons pontos para o campeonato